Esporte Espetacular E aí galera da Minha Parade, estamos aqui com o atleta da XG, Ederson Lyons. Fala aqui para a gente da sua luta no Game of Fight 52 lá em Belém, dia 4 de maio. Estou muito preparando legal, estou com equipe aí, treinando firme, preparação forte. Estou bem otimista nessa luta aí, vou chegar com tudo, vou dar tudo de mim ali. Estou treinando duro, estou com os melhores treinadores, estou com a melhor equipe, Estou com os melhores esquadras, estou com o lugar certo e os treinadores certos, vai ser minha hora agora. A última luta seria para ter uma evolução no Jiu Jitsu, né? Tendo que ter vindo uma derrota para o atleta de Amarajó. Como é que está a evolução do seu jogo? Então, assim, eu estava focando muito quando eu lutei com Amarajó, que ele ia estar trocando comigo, em cima. Não esperava ele ter me levado para o chão e acabou ele sendo favorito pelo meu braço. Mas o mérito dele é um bom atleta que está no UFC. Parabéns para ele, torço por ele lá, que ele vai bem longe no UFC. Eu quero minha revanche. Isso acho que todo lutador quer quando perde, quer revanche. Se não, quer tentar correr atrás da perda que teve. Mas eu quero que a minha revanche seja lá no UFC. Vou buscar o cinturão do Django agora, do 8-4. Está vago. E de novo eu quero o UFC. Vou colocar aqui a galera para torcer para você no Django of Fight 52 lá em Belém. E aí, galera de Belém, torço por Ederson Lyon. Osss! Exitinho, lutar para vencer. Isso aí, galera. Isso foi o Atlético de Ederson Lyon. Osss! Osss!